Em nome do povo, invocando a proteção de Deus e a luz do Divino Espírito Santo, iniciamos os nossos trabalhos. Convido o Sr. 2º Secretário em exercício para a leitura do texto bíblico e da ata da sessão anterior. Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, dia 6 de julho de 2023. Texto bíblico. Por que está escrito? Por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Romanos 14. Para a honra e glória do Senhor. Ata da 44ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da 20ª Legislatura da Sessão Legislativa do Estado do Maranhão, realizada em 5 de julho de 2023. Presidente, ele é assim, Sr. Deputado Rodrigo Lago. Votei, foi o 40º. Primeiro Secretário em exercício, Sr. Deputado Carlos Lula. Segundo Secretário em exercício, Sr. Deputado Fernando Braide. Que hoje estão juntos ali, os dois de ontem estão juntinhos ali. Secretário, primeiro secretário e segundo secretário. Carlos Lula e Fernando Braide. Às 9 horas e 30 minutos, presentam os senhores deputados. Ana Dugais, Andréa Giazende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Carlos Lula, Cláudia Coutinho, Cláudio Cunha, Daniela, Davi Brandão, Dr. Iglesias, Dr. Viviane, Edna Silva, Eric Costa, Fabiana Vilar, Fernando Braide, Floresta Unes, Neto, Francisco Najib, Guilherme Paes, Emetero Eba, Iracema Vale, Janaina Ramos, Júlio Mendonça, Júlio Cascaria, Júnior França, Leandro Belo, Ricardo Amaceno, Neto Evangelista, Osmar Filho, Pará Figueiredo, Rafael, Ricardo Arruda, Ricardo Rios, Hildo Amaral, Roberto Costa, Rodrigo Lago, Solange Almeida, Wellington do curso e Zé Inácio. A ausência, senhores deputados, Aloysio Santos, Glauco de Coutrinho e Juscelino Marreca. Presidente, não do povo invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão, determinada leitura do texto bíblico e ata a sessão anterior, que foi aprovada, e do expediente, que foi encaminhada à publicação. No horário do pequeno expediente, ocuparam a tribuna dos deputados, Carlos Lula, Ricardo Aúda, Cláudio Coutinho, Wellington do curso e Rio do Amaral. Nove anos mais oradores inscritos neste turno dos trabalhos, o presidente declarou aberta a rota do dia. Anunciando no segundo turno, em regime de prioridade, o projeto de lei 262, de 2023, de autoria do Poder Executivo, o qual foi aprovado e encaminhado à sessão governamental. A gente, segundo turno, tramitação ordinária, o primeiro aprovou o projeto de lei 003, e 104 de 2003, em exame de autoria do deputado Carlos Lula. Em primeiro turno, tramitação ordinária, foram aprovados os projetos de lei 051, e 105, de autoria do deputado Carlos Lula. 101, deputado Rodrigo Lago, 213, deputado Cláudio Cunha. Em tramitação ordinária, segundo turno, o plenário aprovou o projeto de resolução legislativa nº 33, de autoria do deputado Rafael, sujeitos à deliberação no plenário, foram aprovados os requerimentos 255 e 256, de autoria do deputado Wellington do curso. Por fim, a mesa deferiu os requerimentos 257, de autoria do deputado Florentio Neto, 258, de autoria do deputado Rio do Amaral, e o requerimento 259, de autoria do deputado Cláudio Cunha. No primeiro horário do grande expediente, fez-se ouvir o deputado Wellington do curso, por 30 minutos, com a parte. Nos tempos destinados aos partidos ou blocos, o deputado Júnior Cascaria e Eric Costa falaram pelo bloco União Democrática. No expediente final, não houveram dois inscritos. Nos tempos de enchimento interno, o presidente determinou a inclusão na hora do dia da próxima sessão ordinária. Veto total, projeto 255-2015, de deputado Vinícius Louro. Projeto de lei 108-23, de autoria do deputado Carlos Lula. Projeto de lei 215-19, de autoria do deputado Cláudio Cunha. Projeto de lei 048-138, de autoria do deputado Arnaldo Melo. Requerimento 260-23, de autoria do deputado Janaina Ramos. E requerimento 261, de autoria do deputado Alberto Costa. Nada mais haverá tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a presente ata. Que lida e aprovada, será devidamente assinada. O plenário deputado da GBI, do Palácio Manuel Beckmann, 6 de julho de 2023. Segundo secretário, deputado Wellington do curso. Ata lida, sem impugnação e considerada aprovada. Concedo a palavra ao primeiro secretário em exercício, deputado Rildo Amaral, para fazer a leitura do expediente. Bom dia a todos. Matéria para a leitura da 66ª sessão ordinária, do dia 6 de setembro de 2023, de quinta-feira. Projeto de lei. Projeto de lei número 413-2023, de autoria do deputado Leandro Belo. Projeto de lei número 414-2023, de autoria da deputada Cláudia Coutinho. Projeto de lei número 415-2023, de autoria do deputado Arnaldo Melo. Projeto de lei número 417-2023, de autoria do deputado Eric Costa. Moção. Moção número 038-2023, de autoria do deputado Dr. Iglesio. Requerimentos. Requerimento número 262-2023, de autoria do deputado Wellington do curso. Requerimento 263-2023, de autoria do deputado Cláudio Cunha. Requerimento 264-2023, de autoria do deputado Francisco Najib. Requerimento número 265-2023, de autoria do deputado Leandro Belo. Indicações. Número 27-2023, de autoria do deputado Elito do curso. 27-23-2023, de autoria do deputado Elito do curso. 27-34-2023, de autoria do deputado Davi Brandão. Lido, presidente. Expediente Lido, encaminhado à publicação. Passamos ao pequeno expediente. Oradores inscritos, por cinco minutos, sem direito à parte, convido a deputada Mical Damasceno. O que é que o deputado 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 é que o Senhor presidente, mesa diretora, meus queridos deputados, imprensa, funcionários da casa, eu subo mais uma vez essa tribuna, iniciando a minha fala, dizendo de forma pontual que quem não lê a Bíblia não pode querer ensinar e doutrinar quem tem uma vida íntima com Deus. Em outras palavras, quem não lê a Bíblia não tem respaldo nenhum para dar pitaco e querer orientar pessoas que são evangélicas. Pessoas que não professam a nossa fé, que não lêem as Escrituras Sagradas, como é que pode dar pitaco e orientar sobre nossas vidas? Essa é a minha indignação. E de forma mais clara ainda, eu quero dizer, quem vive no pecado não tem moral alguma para falar o que não é pecado. Vão nos proibir de falar a verdade? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma pode nos impedir, pode querer. Eles podem tentar, querem impedir de nós falar, mas nós vamos resistir. Querem nos amordaçar? Só quem pode nos calar e a gente nos submete somente a Deus, ao Todo-Poderoso. Pois bem, eu quero aqui dizer que isso são as Escrituras que estão se cumprindo de que a Igreja do Senhor seria perseguida. O que está acontecendo hoje, de pastores serem agora muito perseguidos por suas falas, já dizia as Escrituras Sagradas. Mas enquanto a Constituição Federal nos der o direito de liberdade religiosa, nós deixaremos bem claro e gritaremos alto o que é abominação ao Senhor. E por mais que tentem nos calar, que queiram nos jogar na prisão, lá também nós estaremos da mesma forma. Assim como Paulo e Silas, louvando ao Senhor atrás das grades e se for necessário, dizendo que só o Senhor é Deus. E nos alegrando por sermos perseguidos em favor do seu nome, em favor de sua obra. Enquanto esse dia não chega, e nós ainda temos liberdade para falar aqui dessa tribuna, aqui eu posso me indignar e declarar que não nos calarão. Um transexual denunciou agora o pastor Valadão. Eu falei há poucos dias, e volto a falar que já está rolando muito esse assunto aí pelas redes sociais, por algo que foi dito em um culto em Orlando. Isso nos Estados Unidos. Algo que ela entendeu como ofensivo o discurso de ódio. O que francamente, meus amigos, comparando ao que fazem nas paradas LGBTQI+, comparando ao escárnio da cruz de Cristo, as injúrias e blasfêmias, as práticas de intolerância religiosas que são feitas em todos os movimentos, sinceramente, creio em vergonha, que na verdade a gente sabe que todos os anos com desses movimentos é uma safadeza grande que na hora ficam aí querendo avacalhar e aí utilizar os evangélicos, os cristãos. Já imaginou-se todos os casos de intolerância feitos nessas paradas, eu não sei das quantas fossem denunciadas por nós cristãos, sem de força, mas a gente não se deixa levar por eles. Será se atos explícitos de escárnio seriam tão aclamados e os homossexuais estariam indo para a prisão como querem que o pastor esteja por uma frase fora de contexto? Meu irmão, e aí não ia sobrar cadeia se nós, evangelhos, fossem fazer o mesmo. Aí, meus amigos, não é a primeira vez em que querem colocar colocar o inocente, deputados, na prisão e dar voz e liberdade a bandidos, o que é errado, não é verdade? Mais uma vez eu deixo claro aqui que a igreja do Senhor não se calará. Lá no mundo vocês também fazem o que bem entendem, escarnem da nossa fé, mas não permitiremos que adentrem nossas manifestações de cultos e crenças religiosas. Então, assim, querem já se intrometer o que acontece dentro dos tempos sagrados? A gente não pode, não pode aceitar. É um direito nosso, é uma missão, é o nosso propósito de vida proclamar para este mundo que ele jaz no maligno e que a verdade liberta e traz salvação. Doa a quem doer, leve o processo que levar, sejam em quantas prisões nós precisamos estar. Nem o inferno pode nos calar. São essas minhas palavras, senhor presidente, e a Deus seja a glória. Amém. Convido o deputado Elito do Cuspo, cinco minutos, sem direito à parte. Obrigado. 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 O que é o deputado Elito do Cuspo, cinco minutos, sem direito à parte. Há pouco, a deputada Micalda Maceno, usou seu tempo na tribuna e agora o tempo foi cedido para o deputado Wellington do Cuspo. Senhor presidente, demais meninos da mesa. Só afastar esse cantinho aqui, tá preso? Senhor presidente, demais deputados, deputadas, internautas, telespectadores, acompanho a primeira TV Assembleia, o nosso mais cordial bom dia. Você é Marconi? Meu príncipe, Marconi, homem íntegro, sério. Tenho o maior respeito que você, sabia? Você nunca foi oportunista, nunca foi aproveitador. Às vezes você se aproximou de mim e foi para pedir ajuda para alguém. No Cuspo Elito, alguma coisa. Tenho o maior respeito que você. Meu médico veterinário, blogueiro veterinário. Tamo junto. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, todos que acompanham a TV Assembleia, protocolamos hoje o requerimento para instalação da CPI da telefonia. Para instalação de uma CPI, nós precisamos de dois princípios básicos, requisitos básicos. Doutor Carlos Lula, meu ex-advogado em 2012, ex-secretário de Saúde, nome parlamentar, que na atual legislatura estamos juntos. Para instalação da CPI, temos que ter dois requisitos básicos. O primeiro é um fato determinado, e o fato determinado existe reclamação em todas as emissoras, desde Mirante, Difusora, Guará, todas, todos os blogs, todos. E a reclamação de todos, do cidadão comum, do trabalhador, do motorista de ônibus, da dona de casa, do empresário, do deputado, do desembargador, de todos. Reclamação total, que não presta a telefonia no Estado do Maranhão, seja fixo ou móvel. Então, já temos o fato determinado. Primeiro, é requisito para instalar a CPI. Segundo, precisamos de um terço das assinaturas da Assembleia Legislativa. Somos 42 deputados, precisamos de 14 assinaturas. Conseguimos não só 14, conseguimos 37 assinaturas. 37 assinaturas. CPI da telefonia pronta para ser instalada. Apresentamos hoje o requerimento. Vamos conversar com a presidente da Assembleia, com a mesa diretora. Temos aí o recesso iniciando a partir do dia 13, 14, dia 17. Mas vamos deixar todos os trabalhos prontos, para a gente já definir, se possível, os titulares e também os suplentes. Os blocos possam fazer as indicações. E quando voltarmos no segundo semestre, nós possamos iniciar, instaurar a CPI da telefonia. Qual o objetivo? Identificar os principais problemas. Identificar os principais problemas. E, posteriormente, o objetivo da CPI é solucionar esses problemas. Dar à população do Estado do Maranhão, entregar à população do Estado do Maranhão, uma telefonia fixa e imóvel de qualidade, que a população merece. Então, a CPI da telefonia já foi protocolada hoje, com 37 assinaturas. Agradeço a todos. 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 Todos que assinaram. Muito obrigado. A todos os deputados que estão preocupados com o Maranhão, estão preocupados com o problema da telefonia, e assinaram a CPI, para que realmente possamos investigar e encontrar a solução para o problema da telefonia do Estado do Maranhão. Empresas de telefone do Estado do Maranhão, respeitem a população. Empresas de telefonia, respeitem a população. Instauraremos a CPI para investigar e apresentar soluções para os problemas de telefonia do Estado do Maranhão. Senhor presidente, solta o vídeo novamente, por favor, aí, jovem. Arroz, farofa e ovo. De novo, deputado. Por quê? O prefeito está mudo, está calado. O prefeito não falou nada. Enquanto isso, o hospital do prefeito Bright, servindo, arroz, farofa e ovo. Arroz, farofa e ovo. Isso mesmo. Isso é uma vergonha para nós políticos. Nós temos que fiscalizar, temos que cobrar realmente. E a segunda, outubro, votei para Bright. Votei para Bright. Estou dois anos nessa casa, dando a pôr para Bright. Fui à prefeitura solicitar ao Bright, é ajuste para os professores. Fui à prefeitura solicitar ao Bright, ou à liberação do edital da idade para a guarda municipal. O que eu tenho feito, dado apoio, orientado. Presidente, não tem mais ninguém inscrito. Se estiver, me conceda dois minutos, por favor, só para concluir, por favor. Concedo para vocês a concluir. Às vezes que batia a pauta da prefeitura, foi para as pessoas ter alguma coisa para a população. Porque honrar o seu prefeito não honra nada. Não honra nada com ninguém. Eu estou falando no nome da população. Por quê? As demandas do professor e deputado entram do curso, segundo o terceiro plano, ou nem precisa. A minha luta em defesa da população, como reajuste dos professores, reajuste dos servidores, concurso para agentes de trânsito, valorização do agente de trânsito, aprovação do plano de casos de caídas para agentes de trânsito, e vai sair. Vai sair. Vai sair na base da pressão do deputado, o eto do curso, com a prefeitura de São Luís, o prefeito Eduardo Brat. Mas vamos trazer para o recorte local de hoje. Pelo terceiro dia, estou batendo na mesma tecla. Arroz, farofa e ovo. Aí ontem me questionaram. Mas, deputado, foi só um pequeno eu. Não existe um pequeno eu. Você que está querendo tapar o sol com a paneira, vá para o socoão. Vá para o socoão, agora à tarde. Aí, quando chegar o seu almoço, você pegar uma bandeja com arroz, farofa e ovo. Isso é uma vergonha. O contrato com a empresa é de mais de 10 milhões de reais. Uma empresa da Pontarela, uma empresa da Península. Cadê o prefeito? Cadê o fiscal do contrato? Cadê o secretário de saúde? Cadê o diretor de socorro, dois? Cadê a nutricionista ou nutricionista? Eu não acredito que o nutricionista ou nutricionista deixou passar um cardápio com arroz, farofa e ovo. Eu não acredito. Aí vem dizer que foi um pequeno eu. Que pequeno eu? O almoço saiu quase três horas. Por quê? Estavam cozinhando o ovo. Estavam cozinhando o ovo. Colocaram o ovo na chaleira. Estavam cozinhando o ovo. É tanta irresponsabilidade, tanta irresponsabilidade e até mau caratismo. Por que o cara não foi lá na esquina e comprou uns 15 galetos? Comprou frango. Dividiu o frango. Colocava pelo menos um frango. Uma proteína. Um bife, um frango, um galeto. Meu amigo, isso é falta de vergonha na cara. Não tem justificativa. Não tem justificativa. Não tem justificativa. Onde está o nutricionista ou a nutricionista que não viu isso? No cardápio? Ela aprovou no cardápio. Hoje o cardápio será arroz, farofa e ovo. Aguardamos o esclarecimento da Prefeitura de São Luís. E já estamos notificando também o Ministério Público para que possa investigar. E quem está cobrando é o deputado que tem coerência política. E já falei aqui nesta casa. No dia 15 de julho, cobrei do governo do Estado porque estava atrasado a entrega da alimentação para pacientes e para acompanhantes do Hospital Macro Regional de Corotá. Eu não me omiti. Eu não me acovardei. Eu não me acovardei. Eu não prevariquei. Eu fui para cima. Reestabelecer a alimentação. Mandaram justificativa para a Assembleia Legislativa. Da mesma forma que eu cobrei do governo do Estado e que eu cobro, estou cobrando da Prefeitura de São Luís. Eu tenho moral, credibilidade, responsabilidade e o mais importante, coerência política. Estou cobrando porque cobro de todos. prefeito, está mudo, calado. Mudo, calado. Mudo, calado. Não fala nada sobre essa irresponsabilidade. Brincadeira. Palhaçada com a cara da população. Arroz, farofa e ovo. Não há outros oradores inscritos. O deputado doutor Iglesias acaba de se inscrever. Convido o deputado Rio do Amaral por cinco minutos sem direito à parte. Bom dia a todos. Deputadas, deputadas, povo do Maranhão, especial da região Tocantina, da minha amada, querida e linda Cidade Imperatriz. Senhores, eu vou destacar hoje o início da exposição agropecuária na Cidade Imperatriz no próximo dia 9. Dia 9 é a abertura e eu queria aqui parabenizar a todos o Sim Rural em parceria com o Governo do Estado, com todos os parceiros locais, pela movimentação e pelo tamanho do evento. O nosso presidente, o seu Danda, ele, Afonso Danda, ele está organizando para que seja o maior evento de todos os tempos da exposição. Começa logo no sábado com uma grande cavalgada na Cidade Imperatriz, inclusive já foi a maior do país e tenta resgatar algo que está em trisco na nossa cultura, na nossa região, na nossa cidade, com números expressivos. A previsão é que gere, durante esse período de 8 a 16 de julho, a previsão é que gere 600 empregos diretos e indiretos, com a previsão também de 300 mil visitantes no Parque Lourenço Vieiro da Silva, que é o nosso parque de exposição da cidade de Imperatriz, mas que atende toda a região tocantina. São 400 expositores que vão estar mostrando o que há de melhor no agro e com um tema muito importante, trabalho e paixão pelo agro, mostrando esse momento que o país realmente precisa mostrar que o seu crescimento, o crescimento da economia, que a diminuição da desigualdade social pode ser feita também pelo agro. E essa paixão e trabalho vai ser demonstrada lá, inclusive, com a previsão de uma movimentação de um bilhão de reais, aquecendo a economia local, aquecendo a economia do Estado. Eu queria destacar aqui também a parceria do governo do Estado do Maranhão, inclusive, lá vai ter uma área para que seja colocado o programa Mais Renda, que vai estar gerando ali renda para os pequenos também, não é só os grandes agricultores, os grandes pecuaristas que estarão em negócio, não. As pessoas do Mais Renda, que é um programa do governo do Estado, o governador Carlos Brandão, também estarão ali expondo e vendendo seus produtos. E queria convidar a todos os deputados, deputadas, as pessoas que nos assistem na rede social, as pessoas que nos assistem na televisão, as pessoas que têm acesso à TV Assembleia que possam estar prestigiando a nossa festa, a nossa movimentação, o período de julho, que é o período de férias na nossa cidade, aonde o Rio Tocantins é uma grande atração, aonde também várias competições esportivas, culturais, estarão acendendo esse grande movimento pecuário na nossa cidade. Viva a exposição, viva a Imperatriz, viva o Maranhão. Convido o deputado doutor Iglesio por cinco minutos em direita à parte. Obrigado. Obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. Fazer um pronunciamento numa velocidade um pouquinho maior, porque tem que fazer algumas parabenizações aqui. Primeiro, a deputada Mikal ontem pelo evento, a grandiosidade do evento que nos convocou. Tive a oportunidade de acompanhar o governador Carlos Brandão. Tive a oportunidade de conversar bastante com ele também ontem durante o evento. E cada vez mais claro a postura do governador conciliador e o grande homem que ele é. Maranhão, de fato, nas mãos de um grande homem para poder comandar o Estado de maneira assertiva, responsável rumo ao desenvolvimento. Parabenizar, inclusive, viu, presidente, hoje, o PCdoB. O PCdoB, que teve um grandioso ato, libertou o presidente da Câmara de São Luís do comunismo. Isso aí é um grande presente. Mandei, inclusive, uma moção para esta casa para parabenizar o presidente do PCdoB, o deputado federal Márcio Gerri, diante da grandiosidade do espírito humanitário de libertar o presidente da Câmara do comunismo. E gostaria que o apêndice, que, na verdade, levou os caciques comunistas para o PSB, fizessem a mesma coisa, tivesse esse mesmo espírito humanitário dentro do PSB. Mas acho que isso aí é pedir demais, tendo em vista que, na maioria das vezes, esse pessoal que está hoje no PSB, que saiu do PCdoB, que conseguiu radicalizar ainda mais o discurso e a ação política, que esses tivessem, de fato, pelo menos, respeito pela família das pessoas. ontem um grande cidadão me falou e uma pessoa, uma fonte confiável de informação, que o senhor secretário-executivo do Ministério da Justiça, que acha que ainda apita no PSB maranhense, o senhor Ricardo Garcia Capelli, estava se preparando para pedir informações a respeito de uma empresa da minha mãe aqui no Maranhão. Veja só, para me atingir, como ele não consegue, ele, semana passada, tentou plantar uma notinha aí no blog do Cláudio Humberto sobre negócio diário aqui da Assembleia, porque eu fiz uma viagem ainda na condição de presidente da Comissão de Turismo do Maranhão, pedida ano passado ainda, não fiz a viagem no ano passado, porque meu filho quase amputa o pé no final de novembro, passou dois meses em tratamento hospitalar, enxerto de pele, deputado Fernando é testemunha disso aqui na Assembleia Legislativa, a irmã dele, inclusive amiga do meu filho, visitava meu filho em casa, não pude fazer a viagem em novembro, plantaram uma notinha no Cláudio Humberto, não teve nem repercussão, sabe por quê? Porque eu sou respeitado aqui. Voltei da viagem a Portugal, entreguei um relatório com 54 páginas sobre a viagem, deputado Arnaldo, o senhor que é presidente, o senhor sabe que isso aí não costuma acontecer nessa Assembleia Legislativa, voltei da viagem, apresentei um projeto de lei já na CCJ, vamos apresentar mais coisas ainda, porque a Assembleia tem que investir em mentes, em aprendizado. Quero te dizer, Capeli, que eu não tenho mais minha tia, perdi minha tia para a Covid, meu tio, eu perdi para o Parkinson, para as complicações do Parkinson, o meu pai, eu perdi para o alcoolismo, infelizmente, e a pessoa que eu tenho, que vai completar 75 anos de idade, que tem várias e várias cirurgias já no cúmputo da sua vida e vários problemas de saúde, é minha mãe. E eu quero te dizer, quinta-feira eu vou estar aqui para te dizer isso na tua sessão, aqui da Assembleia da tua medalha. Se o nome da minha mãe aparecer em matéria plantada na imprensa, tu vai vir com o teu estilingue, porque precisa só de uma coisa, me desbloqueia do celular e me, diferente de ti, que escondeste a farta documentação que eu tive que ter acesso por via judicial da tua gestão na SECOM, nos teus processos sem vinco, nos papéis, com as tuas licitações montadas, que isso vai aparecer logo, logo, que nós estamos escaneando, deputado Hélito, 18 mil páginas de documento da gestão dele na SECOM. Eu só preciso que tu me desbloqueie e que peça o que quiser, porque nós estamos aqui prestando serviço para o Estado, minha mãe e a empresa dela. Antes, eu não era nem deputado. Tudo que se conseguiu foi com licitação, pregão eletrônico, com o teu principal deputado estadual como secretário de saúde, com o pessoal que era da MC ligado ao PCdoB, botando para tentar nos eliminar de todas as licitações. o preço praticado é o menor plantão que o médico recebe no Estado. Presidente, peça só mais um minuto, nem vista que não tem outro orador inscrito na tribuna do Estado. Para concluir. Então, assim, tranquilidade total. Vem com teu estilingue que eu vou te devolver com canhão. Meu tanque vai passar por cima de ti, cara. Mexe com a minha mãe, coloca a minha mãe, a única pessoa que eu tenho mais velha que eu na vida hoje em dia, em meio de confusão, vem para cima de mim. Vem para cima de mim. Se não te garanto, vai te arrepender disso. 10 horas e 20 minutos aqui no plenário deputado na GBI, que é na Assembleia Legislativa do Maranhão. segue a sessão plenária desta quinta-feira. Cerrado o pequeno expediente, passamos a ordem do dia. Projeto de lei em discussão e votação, segundo turno, tramitação ordinária. Projeto de lei número 108, barra 2023, autoria do deputado Carlos Lula, que institui a política estadual de atenção integral à saúde da mulher do Maranhão. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, relatora deputada Fernando Braide, e da saúde, relatora deputada Cláudia Coutinho. Sem oradores inscritos para a discussão. Consulto se o deputado Carlos Lula quer fazer alguma manifestação. Agradeço, deputado. Em votação, as senhoras deputadas e senhores deputados que aprovam permaneçam como estão aprovado. Vai a sanção. Projeto de lei número 215, barra 2023, autoria do deputado Cláudio Cunha. Os termos regimentais ficam transferidos para a próxima ordem do dia. Projeto de lei número 219, barra 2023, também de autoria do deputado Cláudio Cunha, também transferido nos termos regimentais para a próxima ordem do dia. Projeto de lei em discussão e votação em primeiro turno, tramitação ordinária. Projeto de lei número 048, barra 2023, de autoria do nosso sempre presidente, deputado Arnaldo Melo. que denomina de Eduardo Coelho Mendes o trecho da rodovia MA 034, compreendido entre os municípios de São João dos Patos, a passagem franca e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, relatou o deputado Neto Evangelista. Também consulto se o deputado desejar fazer alguma manifestação. Agradeço, deputado. Em discussão, em votação, as senhoras deputadas, senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai ao segundo turno. Projeto de lei número 066, barra 2023, também de autoria do nosso sempre presidente, deputado Arnaldo Melo, que dispõe sob a proibição de execução de músicas com letras que façam apologia ao crime, ao uso de drogas e ou que expressem conteúdos sexuais nas instituições escolares públicas e privadas na rede de ensino de todo o território do Estado do Maranhão. Com anexação dos projetos de lei número 119 e 124, barra 2023, autoria do deputado do curso, compareceres favoráveis das comissões de construção, justiça e cidadania, relator deputado Fernando Braide, e de educação, cultura, de esporto, ciência e tecnologia, relator deputado Leandro Belo. Para a discussão, deputado Arnaldo, o deputado doutor Iglesias está inscrito. Eu consulto se a vossa excelência também quer se inscrever porque falaria em primeiro lugar. Presidente, na verdade, só gostaria de encaminhar daqui mesmo rapidamente sobre a importância, mas o deputado Arnaldo está com o microfone ligado. Por favor, deputado Arnaldo. Conceder a palavra ao deputado Arnaldo Mello. Para conceder a palavra ao deputado Iglesias, com certeza ele fará o encaminhamento. Agradeço, deputado Arnaldo Mello. Conceder a palavra ao deputado doutor Iglesias. Obrigado, deputado Arnaldo Mello, presidente da Banco do Lago. Primeiro, é importante nós parabenizarmos a iniciativa, deputado Arnaldo, porque está demais esse nível de deterioração, de toxicidade de certos supostos artistas dentro da difusão da cultura, principalmente aqui no Brasil. Cada vez mais tóxica a coisa. A gente teve, infelizmente, recentemente, a Prefeitura de São Luís fazendo uso de dinheiro público da ordem de 200 mil reais pagando o dobro do cachê que estaria normalmente dedicado a um artista como esse. É o preço que ele pratica de mercado. Isso aí foi amplamente pesquisado na internet. Então, ele recebeu o dobro para supostamente cantar, porque eles ligam a maioria das vezes o deputado Davi Brandão playbacks nesse tipo de canção. Autor aí, Filipe, como é o nome mesmo? Filipe, o quê? Amorinha. Eu tenho dificuldade de lembrar do nome desse pessoal que canta esse tipo de música, porque não entra na minha cabeça que seja música. Autor de uma música chamada Putariazinha, deputado Arnaldo. Então, assim, um projeto como o seu, nesse momento, ele resguarda, de fato, a aplicação do dinheiro público, mas, principalmente, faz a reflexão necessária do que a música, a cultura, elas precisam, de fato, ser encaradas. Um ator, um artista, um cantor que canta uma música com um tema como esse aí, putariazinha, não tem condição de receber recursos públicos. Ele tem, no máximo, que se ele quiser enveredar por esse caminho, receber dinheiro por quem pensa igual, nas plataformas de streaming, na monetização de canais de YouTube, em tudo isso. Mas recurso público para isso é brincadeira. Então, queria fazer esse destaque. O senhor mantém-se nesses vários mandatos, acho que são sete mandatos aqui, oito mandatos aqui na casa, com o vigor necessário para continuar legislando, para continuar sendo um deputado importante aqui nesta casa e para o povo do Maranhão. Eram essas palavras, presidente. Estou muito feliz por votar sim nesse projeto hoje. Eu agradeço os esclarecimentos do deputado doutor Iglesio. A pressa para que o plenário fique ciente exatamente do que propõe o deputado Arnaldo Melo, que consta do projeto de lei, que fica proibido nas dependências das instituições públicas e privadas de ensino sediadas no território do estado do Maranhão ou em eventos promovidos por estas à execução de músicas que exaltam, façam apologia ao crime, às facções criminosas e ao tráfico de entorpecentes, ao uso de drogas, bem como aquelas que transmitem ideias de conteúdo pornográfico, linguagem obscena e expressões vulgares que aludem à prática de relação sexual ou de ato libidinoso. Então, o que propõe o projeto é proibir que essas músicas sejam executadas, com custo ou sem custo, deputado doutor Iglesio. Não se trata apenas de contratação de shows, mas sim, especificamente, que essas músicas não sejam executadas no interior dos estabelecimentos de ensino. Então, a discussão que você coloca aqui, já colocou, e outros deputados, deputado, o Ed do curso, o deputado Eric Costa também já colocou, sobre a contratação de shows, valores e tal. Não é bem disso de que se trata. O projeto é apenas para vedar nos estabelecimentos de ensino, execução de músicas que façam apologia ao crime, sexual, uso de drogas, enfim, outras finalidades mais que não condizem exatamente com a educação das nossas crianças e jovens. Presidente, obrigado pelos esclarecimentos adicionais e ainda após eles fica mais marcante ainda a importância desse processo, deputado Arnaldo, desse projeto de lei, na formação de fato. Obrigado, presidente. Então, em votação, as senhoras deputadas, senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Deputado Arnaldo, quer falar? Uma palavra, deputado. Minha votação, senhor presidente, eu quero agradecer as palavras do colega Iglesias e de todos que apoiaram o nosso projeto e pedir que façam análise detalhada realmente do que a vossa excelência já relatou, já explanou aí. Eu entendo que o momento exige que essa casa tome posições como essa. A vossa excelência foi preciso na justificativa aí do nosso projeto, mas o momento exige que nós tomemos decisões como essa. Espero que a mídia nos ajude nesse sentido, porque no momento em que foi apresentado o projeto, algumas pessoas que não leram o conteúdo do texto chegaram a dizer que o deputado Arnaldo Melli queria proibir funk, proibir determinado tipo de música. Nada disso. O que nós estamos tentando é evitar que esses shows, esses espetáculos, a apresentação de artistas ou bandas ou conjuntos musicais levem isso para dentro das escolas, principalmente na primeira idade e na adolescência. Então, eu agradeço aos colegas pelo apoio recebido e eu tenho certeza que uma vez aprovado por essa casa, o governador Carlos Brandão haverá de sancionar e com isso nós estaramos dando boa contribuição para a sociedade e o nosso Estado. Eu agradeço os esclarecimentos adicionais do deputado Arnaldo Melli que encaminha a votação sim pela aprovação do projeto. Srs. deputados, Srs. deputados, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a segundo turno. Projeto de lei número 136 barra 2023, também de autoria do nosso sempre presidente deputado Arnaldo Mello que domina hoje a ordem do dia aqui na casa. Que dispõe sobre a carteira de identificação estudantil digital do Maranhão e da outras providências com pareceres favoráveis das comissões de construção, justiça e cidadania acatando o substitutivo deputado Arnaldo. Relatou o deputado Fernando Braide e de educação, cultura, desporto, ciência e tecnologia relator deputado Zé Inácio, nosso vice-líder do governo. Em discussão, sem oradores inscritos para discussão, se o deputado Arnaldo Mello quiser também se manifestar. Senhor presidente, caros colegas deputados, eu gostaria de fazer uma breve justificativa sobre esse projeto. É a importância que temos de regulamentar a carteira digital para os nossos estudantes, tanto da capital, é claro, mas principalmente do interior do Estado. nós temos um Estado com uma distribuição geográfica em que nós temos algo em torno de 20%, um milhão e pouco de habitantes aqui na ilha de São Luís e temos quase 80% da população no interior do Estado, regiões populosas como a região Tocantina e tantas outras e os nossos estudantes não têm recebido esse tipo de apoio com uma carteira digital que é prática e com certeza a UNE haverá de apoiar a Secretaria de Estado da Educação para nós podermos regulamentar isso e o nosso estudante de qualquer município poder ter a sua carteira que vai receber aquele desconto, o estudante receberá aquele desconto em transportes, shows, teatros, eventos culturais de modo geral, então acho que essa casa estará dando essa grande contribuição à classe estudiosa do nosso Estado. Agradeço os conhecimentos do deputado Arnaldo Melo, de fato um projeto importantíssimo para os nossos estudantes obter os benefícios legais aprovados por essa casa e também pelos governos municipais e governo federal. Em votação as senhoras deputadas e senhores deputados que aprovam permaneçam como estão aprovado também vai a segundo turno. Requerimento sujeito a deliberação do plenário, requerimento número 260 barra 2023 de autoria da doutora Janaína Ramos. Também nos termos regimentais fica adiado para a próxima ordem do dia. Nos termos do regimento interno determina a inclusão na ordem do dia da sessão ordinária de terça-feira dia 11 de julho de 2023 as seguintes proposições. Proposta medida provisória medida provisória número 412 barra 2023 de autoria do poder executivo encaminhada pela mensagem número 051 barra 2023 que dispõe sobre a reformulação do regimento interno do conselho penitenciário do estado do Maranhão e da outras providências. vetos 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 totais vetos totais ao projeto de lei número 346 barra 2019 de autoria da deputada Daniela encaminhado pela mensagem governamental número 099 barra 2020 veto total ao projeto de lei número 440 barra 2019 de autoria da deputada Daniela encaminhado pela mensagem governamental número 061 barra 2022 veto total ao projeto de lei número 008 barra 2020 de autoria do deputado Duarte Júnior encaminhado pela mensagem governamental 091 barra 2021 veto total ao projeto de lei número 026 barra 2021 de autoria da deputada Mical Damasceno encaminhado pela mensagem governamental número 051 barra 2021 2021 veto total ao projeto de lei número 027 barra 2021 de autoria do deputado Zé Inácio encaminhado pela mensagem governamental número 064 barra 2021 veto total ao projeto de lei número 050 barra 2021 de autoria do deputado doutor Iglesio encaminhado pela mensagem governamental número 042 barra 2021 veto total ao projeto de lei número 102 barra 2021 de autoria do deputado Duarte Júnior encaminhado pela mensagem governamental número 127 barra 2021 veto total ao projeto de lei número 151 barra 2021 de autoria do deputado Duarte Júnior encaminhado pela mensagem número 009 barra 2023 veto total ao projeto de lei número 311 barra 2021 de autoria da deputada doutora Helena do Alib encaminhado pela mensagem governamental número 072 barra 2021 veto total ao projeto de lei número 535 barra 2021 de autoria do deputado Ariston encaminhado pela mensagem governamental número 049 barra 2022 projetos de lei em segundo turno projeto de lei número 015 barra 2023 de autoria do deputado Carlos Lula que institui o plano de expansão do ensino integral em tempo integral na rede pública estadual do Maranhão projeto de lei número 026 barra 2023 de autoria do deputado Carlos Lula que dispõe sobre a preferência de vagas para irmãos no mesmo estabelecimento de ensino público projeto de lei número 281 barra 2023 de autoria do deputado Cláudio Cunha que confere ao município de Serrano do Maranhão o estado do Maranhão o título de capital estadual quilombola projeto de lei número 313 barra 2023 de autoria do deputado Cláudio Cunha que estabelece diretrizes para o atendimento embarque desembarque de passageiros carros de passeio cargas e caminhões dos terminais aquaviários no estado do Maranhão e da outras providências requerimentos requerimento número 262 barra 2023 de autoria do deputado Welton do curso que solicita o agendamento para o dia 25 de agosto de 2023 de uma sessão solene em homenagem ao dia do soldado requerimento número 263 barra 2023 de autoria do deputado Cláudio Cunha que solicita a justificativa de sua ausência na sessão plenária do dia 4 de julho do ano em curso por estar em missão parlamentar no município de Serrano do Maranhão requerimento número 264 barra 2023 de autoria do deputado Francisco Najib que solicita seja enviada mensagem de congratulação ao presidente do grupo Claudino senhor João Claudino Júnior parabenizando pelo aniversário de 65 anos de criação do armazém Paraíba cuja comemoração ocorrerá no dia 19 de julho deste ano e requerimento número 265 barra 2023 de autoria do deputado Leandro Belo que solicita seja retirado de tramitação o projeto de lei número 365 de sua autoria além dessas proposições também as proposições que foram transferidas na ordem do dia da sessão de hoje que já estavam anunciadas antes de passarmos ao grande expediente comunico aos senhores deputados e senhoras deputadas que teremos sessão solene às 11 horas da manhã de hoje para entrega do título de cidadão maranhense ao senhor José Generoso da Silva proposta feita pelo deputado Neto Evangelista passamos ao tempo dos blocos parlamentares consulta os líderes se há algum orador inscrito presidente questão de ordem primeiro diga deputado velho para ficar à vontade para ficar à vontade se eu falo primeiro pode para consultar pela ordem tá deputado dos blocos eu acho que você tem apenas indicar quem vai falar pelo tempo do seu bloco você tem que ali de um dos blocos dessa casa deputado Neto Evangelista tem alguém inscrito pelo bloco unidos pelo Maranhão deputado Neto Evangelista pelo bloco unidos pelo Maranhão dispensa as inscrições deputado o Elton do curso vice-lírio do bloco União Democrática alguém inscrito deputado Elton deputado Elton do curso presidente deputado Elton do curso inscrito e já de logo convidado para ocupar a tribuna por até nove minutos com direito a partes encerrado neste momento a leitura da ordem do dia aqui no plenário deputado Najib Eichel até pouquinho segue o tempo dos blocos enquanto o deputado o Eto do curso se desloca até a tribuna por solicitação do deputado Zainá sou vice-lírio do governo eu comunico que teremos uma audiência pública aqui no plenarinho acho que é da comissão de cultura é isso deputado Zainá da comissão de cultura para tratar da lei Paulo Gustavo então ficam de logo todos os deputados deputados convidados e também a sociedade de forma geral que nos acompanha aqui na assembleia e também nas redes de comunicação da casa as 14 horas não é isso deputado Zainá então só reiterando a reunião da comissão de cultura uma audiência pública para tratar da lei Paulo Gustavo aqui no plenarinho da casa às 14 horas na data de hoje senhor presidente senhor presidente demais membros da mesa senhoras deputadas deputados internautas três espectadores acompanham a TV de assembleia nosso mais cordial bom dia que Deus seja louvado Deus tenha suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão sobre a sua população aproveitar o início da minha fala para convidar a todos para audiência pública ser realizada na tarde de hoje às 14 horas pela comissão de cultura para tratar sobre a lei Zainá é Paulo Gustavo não é isso sobre a lei Paulo Gustavo então só reforçando o convite a todos audiência pública na tarde de hoje na assembleia legislativa para tratar sobre a cultura no estado do Maranhão e a lei Paulo Gustavo recursos recebidos pela lei Paulo Gustavo no estado do Maranhão dos municípios então convidando a todos para participar dessa audiência pública realizada pela comissão de turismo e cultura da assembleia legislativa solicitação deputado Zainá senhor presidente na tarde de ontem foi recebido pelo secretário de esporte do estado do Maranhão e nós tratamos de alguns assuntos importantes e levei um pleito da Vila Nova região Itaquibacanga de São Luís a solicitação para que desse continuidade a um projeto de esporte que é o Criança Feliz que tem o apoio da lei de incentivo ao esporte e esse projeto está parado desde outubro e as crianças mandam mensagem as crianças pedem a continuidade as meninas do balé as meninas e os meninos que fazem também o judô então um projeto muito bonito um projeto de suma importância numa região carente da periferia de São Luís na região da Vila Nova e é um projeto que ele é tocado que ele é realizado pela Associação Beneficente de Mães da Vila Nova e que tem dois projetos lá tem um projeto de escola comunitária a escola mariana e de uma creche a creche Nossa Senhora das Graças eu estive na última semana conversando com o senhor de mar que é um dos gestores e também com o professor Ítalo Ítalo Judoca que é também os professores do projeto idealizadores do projeto defende o projeto projeto de suma importância e eu fui levar essa demanda ao secretário secretário anotou agendou é um projeto em média de 208 mil reais custado pela lei de incentivo fiscal parceria com empresas a última empresa que às vezes trabalha lá foi a Potiguar então estamos torcendo para que dê certo que o governo do estado se sensibilize que o governo do estado possa autorizar a realização desse convênio dessa parceria com base na lei de incentivo ao esporte e ajudar e o objetivo é ajudar essas crianças e adolescentes lá da Vila Nova na região Itaquibacanga em São Luís professor e deputado Hélito do curso na luta em defesa da comunidade da região de Itaquibacanga senhor presidente ontem nesta casa recebemos ontem e hoje uma comissão de corretores de imóveis do estado do Maranhão na reunião de ontem muito produtiva hoje melhor ainda e ela foi idealizada pelo corretor Francisco do Ailibe e contou com a presença do presidente do Cresce de outros corretores com o objetivo que a gente possa apresentar um projeto de lei que possa garantir os direitos dos corretores de imóveis como por exemplo que os cartórios possam informar na lavratura do documento de posse do imóvel o número do Cresce do corretor que fez a negociação a intermediação que auxiliou que ajudou que assessorou o comprador com a compra do imóvel é muito importante para a população é muito importante para a sociedade ter a segurança jurídica a garantia de que o imóvel que ela está comprando não tem nenhum problema não está preso na justiça não tem nenhum problema e quem garante isso é o corretor de imóveis devidamente agradeciado pelo Cresce e com certeza o projeto de lei que vai atender a classe dos corretores de imóveis e vai dar garantia de segurança para a população do estado do Maranhão então agradeço a todos os corretores do Maranhão ao meu amigo Francisco do Alí e ao Cresce pela confiança do nosso mandato pela confiança do trabalho já estamos preparando projeto de lei de garantia de direitos aos corretores de imóveis no estado do Maranhão senhor presidente ontem também apresentamos ao governo do estado apresentamos de forma oficial ao governo do estado o requerimento para que possa prestar os esclarecimentos com relação a promoção de praças e solicitamos ao comando da polícia militar do estado do Maranhão coronel Paulo e ao secretário de segurança delegado Maurício e ao governo do estado verão do caso Brandão que possa refazer a lista analisar a lista e que possam incluir mais nomes de policiais para as promoções de junho nós fomos o primeiro e único a cobrar isso em junho veio agora uma relação mas uma relação que é muito pequena uma relação temporária provisória mas só com os nomes porque o nosso questionamento porque anteriormente eram 600 promoções só em 2022 foram 1.200 promoções e agora tivemos um número reduzido nós tivemos a criação de batalhões e essa estrutura não mudou não melhorou não aumentou e aí precisamos ter uma reorganização nos quadros da polícia militar então só isso tem o governo do estado que possa fazer a lista de promoção de praças de junho e possa fazer uma reorganização na estrutura da polícia militar de oficiais e praças e com certeza verificaremos a necessidade da contratação da nomeação de mais policiais solicitamos também a CEGEP que possa apresentar um estudo da quantidade de policiais que solicitaram que fizeram requerimento para ir para a reserva com isso teremos vaga não só para a promoção escalonada de tenente subtenente primeiro sargento segundo sargento terceiro sargento cabo como teremos também a possibilidade de nomeação dos mil e cem aprovados e mais subjúdices remanescentes do último concurso da polícia militar do estado maréu praças e oficiais da polícia militar aqui nesta casa na assembleia legislativa tem um deputado estadual que defende os policiais está ao lado dos policiais lutando pelo direito dos policiais militares policiais civis e policiais penais no estado maréu contem sempre comigo senhor presidente para finalizar o tempo que me resta apresentamos de forma oficial também ao prefeito de barreirinhas para que possa prestar esclarecimentos dos valores recebidos pelos royalties do petróleo e da energia eólica da cidade de barreirinhas porque pelo que nos consta só em 2022 o prefeito de barreirinhas recebeu 3 milhões e 600 mil reais dos royalties do petróleo e da energia eólica e agora em 2023 já recebeu quase 3 milhões então estamos solicitando a prefeitura de barreirinhas que encaminhe a assembleia o valor exato de quanto recebeu dos royalties e quanto foi arrecadado nos últimos 3 anos com valcha do turismo a população de barreirinhas precisa ter conhecimento e transparência poupada da prefeitura dos recursos recebidos com valcha e como foi feita a aplicação nos últimos 3 anos cópia de todos os contratos de todos os pagamentos de recibos como foi gasto como foi empregado o valcha do turismo na cidade de barreirinhas é o que tinha para o momento senhor presidente agradeço a compreensão e a atenção de todos pelo bloco parlamentar juntos pela Maranhão consulta o nosso vice-líder deputado florenço neto se há mais alguém inscrito deputado zé inácio parece estar inscrito só ele né deputado convido deputado zé inácio nosso vice-líder do governo embora tenha solicitado apenas 5 minutos mas você tem até 35 minutos com direito a partes já está liberado presidente enquanto deputado zé inácio se dirige eu quero só fazer um cumprimento especial ao nosso grande amigo zé armundo os maiores comunicadores do estado do maranhão os maiores faladores da cultura do estado do maranhão cumprimentar também o dião coutrin meu amigo de longas datas muito antes de ser político e cumprimentar também essa genial formidável jornalista do estado do maranhão os melhores do maranhão nossa querida Kate seja bem-vindo da Assembleia Legislativa feita o bom registro do nosso sempre deputado zé Raimundo Rodrigues que está aqui sempre presente na casa acompanhando os trabalhos do nosso parlamento eu fiz um cometi um pequeno equívoco do deputado zé inácio estava inscrito também eu lendo mas posso dizer você ocupa a tribuna depois eu convidaria o deputado Leandro Belo para falar em nome do bloco União Democrática ainda que ele acabou não falando então vou considerar a palavra ao deputado zé inácio nesse caso apelando que vocês não usam os 35 minutos para que o nosso deputado Leandro possa ocupar a tribuna certeza feito o registro deputado Elton também quero mandar um abraço ao nosso amigo zé Raimundo que muito bem representou a nossa querida baixada aqui neste parlamento como deputado estadual um grande abraço e o Leandro logo em seguida pode usar que nós vamos ser bem breve na verdade senhor presidente quero fazer um rápido registro até aproveitando a presença do nosso presidente da comissão da educação deputado Ricardo Arruda fazer um rápido registro sobre um importante programa de governo do governo federal do governo do presidente Lula que nesta última segunda-feira foi aprovado na câmara federal aprovado no congresso nacional que é o programa escola em tempo integral o governo federal teve este compromisso assumido durante a campanha apresentou como uma proposta do seu governo no sentido de ampliar a abertura de matrículas em escola do tempo integral hoje nós temos como ministro da educação o ministro Camilo Santana que recentemente veio Maranhão foi governador do Ceará e escolas de tempo integral tem sido um sucesso uma referência no estado do Ceará assim como aqui no estado do Maranhão as escolas de tempo integral tem avançado consideravelmente nesses últimos anos e tem e continua sendo uma das metas do governador Brandão uma das metas do nosso vice-governador Felipe Camarão que é secretário da educação ampliar as escolas de tempo integral no nosso estado e destaco a importância desta aprovação na câmara dos deputados que é um programa que já passa agora a valer dentro da meta estabelecida pelo governo do presidente Lula orçamento já disponível de 4 bilhões de reais na expectativa de que até 2026 nós possamos ter 3 milhões e 200 mil matrículas no ensino básico no ensino fundamental brasileiro garantindo acesso a crianças e adolescentes a um ensino de qualidade e de tempo integral de tal forma que desde a creche até o ensino fundamental nós vamos ter oportunidade de dar mais possibilidade às crianças estudarem nesse ensino que passa a ser que será uma referência no Brasil e assim o governo vai atender o plano nacional da educação que prevê que 50% das escolas do ensino fundamental no Brasil elas possam ser de tempo integral e com isso atender 25% de todos os alunos da rede pública do ensino fundamental brasileiro então com a aprovação no congresso deste importante programa nós daremos do Brasil um importante passo para o ensino de qualidade que é o ensino ofertado pelas escolas de tempo integral que os alunos passam a ter oportunidade deputado o Hélito deputado Ricardo passam a ter oportunidade de ficar durante todo o dia sete horas pelo menos no ambiente escolar 35 horas por semana e assim nós vamos possibilitar o acesso ao ensino integral que é um ensino e qualificar o ensino no nosso no nosso país é importante destacar que 2014 a 2021 o número de escolas em tempo integral houve um decréscimo haja vista que o governo anterior principalmente durante o período do governo Bolsonaro pouco investiu na educação do nosso estado pouco investiu no ensino universitário pouco investiu no ensino básico e fundamental que esses números tiveram uma regressão e na perspectiva agora de um novo governo comprometido com a educação que está fazendo fortes investimentos na educação como um todo no ensino básico fundamental e também no ensino universitário e não esquecendo nunca o ensino técnico profissionalizante como os institutos federais que foi criado e foi uma revolução o ensino do ensino técnico no Brasil criado pelo presidente Lula lá no seu primeiro mandato essas ações voltadas para o fortalecimento da educação no Brasil elas têm sido fortalecidas então quero destacar porque deputado Júnior Cascaria essa ação do governo fomentando a ampliação do ensino de tempo integral no Brasil isso vai refletir em todo o Brasil porque isso vai ser uma relação um programa do governo federal mas para ser implementado em parceria com os estados com os governadores com as secretarias de educação do estado mas com os municípios com os prefeitos a parceria entre o município via secretaria de educação para que tanto o governo do estado o governo municipal possam ofertar escola de qualidade através do ensino de tempo integral em todo o Brasil era esse registro que eu queria fazer seu presidente e agradeço pela tolerância do tempo e está disponível agora a tribuna ao nosso amigo Leandro Belo muito obrigado eu agradeço e parabenizo o deputado Zé Inácio convido agora pedindo perdão ao deputado Leandro Belo para falar no tempo do bloco União Democrática por até cinco minutos com direito a uma parte bom dia senhores deputados bom dia presidente cumprimento a imprensa em nome do meu amigo ex-deputado Zé Raimundo Rodrigues um grande cidadão aqui do nosso estado e subo hoje à tribuna para trazer e falar mais uma vez sobre a segurança em nosso Timor ontem estive com o nosso secretário o amigo Maurício um grande secretário mesmo o deputado Ricardo Arruda com poucos dias à frente da secretaria mas já está fazendo um grande trabalho em prol do nosso estado para diminuir a violência que nos assola e nos preocupa bastante a gente que é pai de família nós que queremos ter o direito de ir e vir em Timor que fica ao lado de uma capital é uma região metropolitana com uma população de 200 mil habitantes segundo o IBGE mas com uma população que flutua passageira para mais de 300 350 mil habitantes então Timor tem que ser visto de forma diferente e eu venho falando isso com o secretário com o governador Brandão e as consequências estão sendo positivas para a nossa cidade amanhã mais uma vez o secretário estará indo à nossa cidade estarei indo com ele para que a troca de comando vai entrar um comandante um coronel técnico uma pessoa de grande confiança do secretário Maurício que está ocupando a regional de Pinheiro fazendo um grande trabalho na Baixada e devido ele está se destacando na região da Baixada um dos que mais vem se destacando no estado foi por isso que o secretário está designando ele para ir a Timor para combater o aumento da violência em nossa cidade e fora isso ele estará levando mais 21 homens treinados pelo BOP pessoas que passaram por treinos de grande dificuldade em todo o país policiais esses que estão bastante preparados para combater o aumento da violência de Timor esse hoje é o grande problema em nossa cidade é a grande preocupação das famílias timonenses e eu como deputado estadual não venho me acomodando um segundo muito pelo contrário venho enfrentando esse problema junto ao nosso governador pedindo que ele possa reforçar o policiamento em nossa cidade que é uma grande necessidade Timor não pode ser vista como outra cidade como qualquer outra cidade em nosso estado devido ao posicionamento de Timor está ao lado de Teresina a bandidagem de Teresina apenas atravessa a ponte usando as três pontes que tem em nossa cidade então eu acredito que com essas decisões que vem sendo tomada pelo secretário Maurício com o nosso comandante o amigo coronel Paulo eu tenho certeza que a violência irá diminuir em nossa cidade também me propus a destinar uma viatura das nossas emendas se que temos direito uma viatura picape como o secretário me orientou para que possa entrar em acessos dos mais difíceis percorrer a zona rural entrar em lugares de difícil acesso então eu venho fazendo minha parte e foi para isso que eu fui eleito e eu tenho certeza que os maranhenses e os chimonenses estarão felizes com o nosso trabalho durante os quatro anos de mandato eram essas minhas palavras agradeço e parabéns ao deputado Leandro Belo sem mais oradores inscritos nada mais havendo a tratar declaro encerrada a presente sessão e aí Obrigado.